A Microsoft tem como missão democratizar a saúde através da tecnologia. Então o evento teve como oportunidade para a gente discutir esse tema com várias empresas que fazem parte hoje de todo o nosso ecossistema, seja ela como parceiro, seja ela como instituição de saúde. Então foi excelente a nossa oportunidade de estar aqui hoje. Uma das nossas missões sendo discutida aqui hoje é a inteligência artificial. Qual a nossa responsabilidade como empresa, como instituição e como sociedade? Estou muito feliz com o resultado que a gente teve, muito feliz por ter visto os nossos grandes clientes aqui, os grandes parceiros. E eu espero que o resultado desse evento seja tão bacana quanto a experiência que eu tive aqui hoje.